A explosão no Líbano, que ganhou espaço nas redes sociais do mundo inteiro, foi provocada pela grande quantidade de nitrato de amônio estocada no porto. Milhares de toneladas submetidas ao calor acabaram desencadeando a tragédia para o povo daquele país, que enfrenta um período de recessão econômica e grandes dificuldades. Ele não explode do nada, ele precisa de um gatilho, como uma bomba, como um dinamite, precisa de um gatilho para começar a reação. Então precisa aquecer ele em torno de 160, 170 graus Celsius, ele se transforma num vapor. E esse vapor? Inflamava. Inflamava, altamente inflamava. Então aquela reação que você vê lá, aquela explosão, o que ele, a temperatura elevou, transformou ele de sólido lá num gás e essa combustão gerou vários gases, tipo o gás nitrogênio, oxigênio, óxido nitroso. E isso formou toda aquela nuvem, aquela explosão, aquele deslocamento de ar, formou água também, vapor de água na reação química. O químico Cleomar Risso, em Pato Branco, explicou que o nitrato de amônia é seguro e largamente utilizado na agricultura regional, conhecido como ureia. A base da ureia que a gente usa agora, nitrato de amônia, a gente usa isso aí como fertilizante, porque ele tem alto índice de nitrogênio. Aí as plantas precisam de nitrogênio, elas não conseguem pegar o nitrogênio do ar e sintetizar ela com facilidade. Então a gente tem que incorporar na lavoura, jogando nitrogênio. Ela tem duas fontes de nitrogênio, muito, um alto índice de nitrogênio. Na molécula dela, ela tem 33% de nitrogênio. Muita gente já manipulou a ureia, os agricultores, nossa região eminentemente agrícola, eles podem ficar tranquilos, não vai explodir na máquina. A hora que estiver espalhando na lavoura de milho, professor, pode acontecer. Nunca vira. Não, não vai. Tem que ter aquecimento, né? Tem que pegar fogo no paiol lá, que está armazenado lá as bolsas, para gerar uma explosão. Então não é do nada. Sozinho não vai explodir, né? Não vai explodir, pode ficar tranquilo.